Hoje o governo federal assinou um pacto do Brasil sem miséria, desta vez com governadores da região norte. E a partir de agora as famílias em situação de pobreza extrema, que vivem em áreas de preservação ambiental e ajudam a conservar o meio ambiente, vão começar a receber o Bolsa Verde, um benefício do governo federal no valor de 300 reais. A região norte abriga grande parte da floresta amazônica, que guarda enorme diversidade de plantas e animais, mas que também esconde a segunda maior concentração do país de pessoas em situação de pobreza extrema, aquelas que vivem com menos de 70 reais por mês. Na região norte, um de cada seis habitantes vive em situação de extrema pobreza. São mais de 2 milhões e 600 mil cidadãos e a maioria deles, mais de 1 milhão e meio, vive na floresta, no campo ou na beira dos rios. É o maior índice do país de pobreza extrema na zona rural. O Plano Brasil Sem Miséria, que tem o objetivo de melhorar as condições de vida de 16 milhões de brasileiros extremamente pobres, já tem a adesão dos estados do Nordeste e do Sudeste e chega agora à região norte. Aqui, a principal estratégia de combate à pobreza extrema vai se chamar Bolsa Verde. Nós já realizamos o Pacto Nordeste e o Pacto Sudeste. Hoje, estamos realizando o terceiro grande pacto regional, que é o Pacto na região norte. Com esses três pactos, presidenta, nós já conseguimos atingir 92% da população extremamente pobre do Brasil. No próximo período, vamos para o Sudeste e vamos para o Centro-Oeste. Famílias que vivem em assentamentos ou áreas extrativistas, florestas nacionais e reservas de desenvolvimento sustentável e que desenvolvem práticas que ajudam a conservar essas áreas, vão receber 300 reais a cada três meses. Melhorando a renda dessa população, o Bolsa Verde, que vai complementar o Bolsa Família, quer incentivar a conservação de ecossistemas, mostrando aos agricultores que é possível gerar renda sem derrubar a mata. É possível crescer, desenvolver, erradicar a pobreza e proteger o meio ambiente. O Brasil está mostrando isso não só para todas as suas regiões, mas para todo o planeta. Isso é absolutamente essencial. Nós estamos discutindo uma segunda geração de políticas socioambientais no país. O INCRA e o Instituto Chico Mendes cadastraram até agora 14 mil famílias que podem ser atendidas pelo programa Brasil Sem Miséria na região norte. A ideia é chegar a 70 mil. O primeiro desafio é encontrar as pessoas. O governo pretende mobilizar as Forças Armadas e os Correios nessa busca. Hoje foram firmados acordos para, por exemplo, vender os alimentos produzidos por famílias pobres a supermercados locais e prefeituras, como a de Manaus, que vão incluir os produtos na merenda escolar. Nós estamos com essas ações do Brasil Sem Miséria provando que é possível sim crescer, é possível crescer com inclusão, é possível crescer e distribuir renda e, principalmente, é possível crescer erradicando a miséria e com respeito ao meio ambiente. No lançamento do programa Brasil Sem Miséria na região norte, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das ações de combate à miséria nos últimos nove anos e afirmou que todo o país será beneficiado com a erradicação da pobreza extrema. O que nós tirarmos da miséria, nós estamos contribuindo, não só para os 16 milhões que nós estamos tirando da miséria, mas para cada um dos empresários, dos trabalhadores, dos intelectuais desse país, dos professores, dos médicos, do pessoal da área de saúde, melhorar de vida. O Bolsa Verde será pago por dois anos, podendo ser prorrogado e será transferido por meio do cartão Bolsa Família.